Oi, gente! Hoje eu venho passando com uma nova receitinha de pedra sanitária. As minhas pedras acabaram, as duas últimas que eu tinha eu fiz o desinfetante. Então, eu fui no mercado, comprei essa nova, né, com a cestinha e vou refazer, vou multiplicar pra durar bastante, tá? Eu gosto de fazer, gente, porque dura muito. Aqui, olha, eu vou utilizar 150 ml de desinfetante, qualquer um que vocês tiverem. Eu tô usando o homo pisos, que eu multipliquei, tá bom? Então, é 150 ml de desinfetante e vou acrescentar um sabonete de 100 gramas. Eu tô usando sabonete pra ficar mais perfumado, mas se você quiser pode usar meia barra de sabão do mercado, 100 gramas, tá? Aqui eu tô mostrando a pedrinha que eu vou utilizar, eu comprei essa de cestinha, que é melhor pra aproveitar, não tem perigo daquela redondinha não dar certo. Então, aqui a gente corta, põe na cestinha e fica perfeito, tá bom? Aqui eu já cortei o bloquinho sanitário que eu comprei e acrescentei aqui junto com o sabonete, tá? E aí, eu ia mexer bastante até dissolver bem, né? Então, tá virando uma massa bem grossa. Pra ajudar a dissolver, eu vou colocar 100 ml de detergente. Eu tô usando caseiro, tá? De soda. Mas pode ser qualquer detergente caseiro que vocês tiverem, qualquer um. Então, eu coloquei 100 ml de detergente e vamos mexer pra dissolver bastante, tá? Então, aqui tá em modo rápido, então dá pra vocês perceberem que eu mexi muito. Aqui já tá bem dissolvido, o fogo está apagado. Eu vou colocar 50 ml de álcool, tá? Aqui eu não vou mais ligar o fogo, tá, gente? Nesse momento já fica apagado, não ligo mais. É que não dá pra baixar a tampa do fogão ainda porque tá quente. Então, eu mexi bastante o meu álcool até ficar bem incorporado e também ele vai ajudar a terminar de dissolver as pedrinhas, tá? O bloquinho sanitário que eu piquei e coloquei aqui dentro. Então, eu mexi bastante, tá? Em modo rápido, dá pra vocês verem que a cada ingrediente tem que mexer muito. Agora, eu vou colocar 4 colheres de sabão em pó caseiro, porque meu sabão em pó caseiro já tem tudo. Ele já tem sal, ele já tem barrilha, ele já tem maisena, ele já tem tudo. Então, eu tô utilizando o sabão em pó caseiro. Se você não tem o caseiro, então você vai usar ou o bicarbonato ou a barrilha, tá? Duas ou três colheres de bicarbonato ou barrilha. Se você tiver o sabão em pó caseiro, igual que eu faço, utiliza ele porque ele já é completo. Tá bom? Aqui eu mexi bastante pra pedrinha terminar de dissolver. Terminou de dissolver, tá pronto, tá? Gente, é super fácil de fazer. Faz tudo no fogo, só desliga na hora de colocar o álcool e tá pronto, tá? Então, me renderam 37, 38 pedrinhas, mais ou menos isso. Aqui a cestinha que eu vou utilizar, só colocar a pedrinha dentro e utilizar normalmente, tá? Eu gosto de fazer essas pedrinhas porque além de multiplicar ela, rende bastante. E outra, dá pra gente fazer várias outras receitas com ela, como desinfetante, limpa-pisos, sabão. Então, eu vou vir com outras receitas pra vocês a partir dessa pedrinha que eu fiz, tá? Espero que vocês gostem, tá? E um teste rapidinho e que façam porque vale a pena a economia. Beijos! Tchau!